Pelé participou de um evento no Museu do Futebol em São Paulo e, com exclusividade ao Sport TV News, falou sobre seleção brasileira em Neymar. Gostaria de ver essa seleção começar jogando atrás, tomar um gol para ver a reação da equipe. E por coincidência contra o México, que é uma equipe boa, a equipe tomou o gol e aí já foi difícil, já não foi a mesma coisa que os dois primeiros jogos. Mas eu acho que isso é bom, eu acho que isso é um bom teste, a equipe é boa, os jogadores são bons, precisa ter esses choques de vez em quando para se preparar melhor. É excelente o jogador, tecnicamente é excelente, mas ele pegou um vice de jogar só de ponta esquerda, só joga pelo lado esquerdo e dificulta um pouco para ele. Eu acho que um jogador com habilidade do Neymar, a gente tinha que trabalhar, tinha que falar com o Muricy para tirar o vice dele de jogar só de ponta esquerda, jogar só ele do lado esquerdo. Tirar essa preocupação do Neymar de querer todas as jogadas, todas as vezes que entra o jogador nele, ele se jogar, ele querer fazer a coisa mais drástica. Isso é uma coisa que não é bom para ele também. O problema do Brasil nunca foi de jogadores, porque os melhores jogadores do mundo estão na Europa, são brasileiros. O nosso problema sempre foi de conceito, de treinar e de tempo para preparar uma equipe e de paciência para esperar os resultados. Eu acho que a derrota não significa muito, acho que a equipe é boa, acho que tem que insistir no conjunto da equipe e eu confio muito no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não sei se não, acho que a equipe é melhor, não sei se não, acho que eles são brasileiros, sem dúvida nenhuma. Obrigado.